Música 730, chame agora ao centro resistivo 128, 7 321 no centro resistivo, sabe identificação, subiu uma derrida de voo 340 posição frutis, irá chamar o centro resistivo na frequência 1, 2, 4, 2, 3, 4, 9 mantenha pro agir, colchões O azul 9350, decolado aos 492500 Azul 9350, rádio polação seguinte, repórter cruzando nível 080 Portará 0809350